Mais um caminhãozão bonito aí, filmando vocês, hein? Tamanho da Scania, hein? É muito alta, cara. Tá nevando. Olha, o cara deu uma freadona ali. Cara, que bonita, hein? Olha só. É uma R450, cara. Olha. Isso é top line, né? É muito alta. Bonita pra caramba, hein? Olha só. Muito chique, hein? Tá nevando aí, ó. Olha que lindona, hein? Cara, é muito alta, velho. Show de bola, hein? O cara não tá ali. Vou ver qual é que ele vier ali. Se eu puder filmar por dentro pra vocês verem. Muito linda. R450. Show de bola, hein? A área de Friburgo. A FR, se eu não me engano, é Friburgo. Tá nevando. Olha só, cara. Muito acabamento dela. Muito lindo, hein? Pneu Singlon na frente. Olha as rodonas de alumínio, hein? Aqui atrás também. Tipo de cura. Cara, show de bola, hein? Cara, é muito alta. Muito alta mesmo. É enorme mesmo. Eu bato nessa... Aqui, ó. Eu tenho 1,78m. Eu tô aqui nessa outra porta, ó. Pra vocês verem. Bonitona pra caramba, hein? Muito chique, hein? Olha só. Branca, cara. Toda fechadona atrás, ó. Muito linda mesmo. Aqui é tipo um céuzinho aqui, viu? Tem um... O pessoal vem trazer verdura, descargar verdura. É... É muito bonita. Eu achei lindo esse caminhão, hein? Daqui em dia, se Deus quiser, nós estamos nela. Vamos correr atrás da documentação, hein? Ela é muito bonita, hein? Olha só. Muito chique, hein? Olha só. Vou ver se esse cara tá ali e deixar ele filmar por dentro. E lá dentro vai vir. Jolie, Jolie. Uau! Uau! Hum! Nossa, cara. Que lindo. Olha só. Magnífico. Magnífico. Que lindo, caramba. Olha só. Show de bola, hein? Tudo decorado. Ave Maria. Personalizado. Banco de couro. Ó. Muito lindo, hein? Nossa. Ó. Ó a fera, ó. Língua do caminhoneiro. A gente se comunica, hein? Consegui falar algumas coisinhas com ele ali. Ele deixou filmar lá dentro. Muito bonito, hein? Olha. Caminhãozão dele. Vai sair ali agora, hein? Chique, bacanjado. Olha o tamanho que ele tem aqui pra ele manobrar, hein? É bonito pra caramba, hein? Faz bonito aí, filho. Pra não ficar feio da parada, hein? Olha que chique, hein? Olha ele, ó. Muito show, hein? Acho impressionante, cara, que ele chegou aqui. Ele... Já disse... Do jeito que ele chegou, ele entrou, descarregou, pegou a nota e tá indo embora. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Super simples. Não tem burocracia. O cara chegou, entregou a nota. E já tá indo embora, hein? Ele vai lá embaixo fazer o retorno e depois vai vir. Pera. Fazendo a vergonha de silenção lá. Muito bacana, hein? Vai fechar ali, ó. Travar as portas. Legal pra caramba. Scania R450. O cara é de Berne. Consegui falar algumas coisas básicas pra ele, que eu tô treinando. E... Tô chique, bacanizado, hein? Muito rápido. Eficiência da logística. O cara chega, descarrega e vai embora, ó. Pega a nota. Não tem burocracia. É tudo muito rápido. Muito rápido. Vai pegar a autoestrada. As canônias R450. Chique, hein? Tá nevando aí, ó. Vocês tão vendo? Cheio de neve aí. Temperatura menos um grau. Olha lá. Parou lá. Vem lá, bichão. Olha o Hong Kong da bichão, hein? Eu tô dando lá de flogueira aqui, hein? Percibocu, mon ami. Bojur. Ficou de bola, hein? Vai embora. Vamos pra dentro do carro que tá muito frio, hein? Chique, bacanizado. Um abraço, galera. Valeu. Jardim Borde é um caminhoneiro na Suíça.